Música 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 Assista, acesse, declinhe, clique Compartilhe, conecte, veja, fique ligado Web TV TV trapoar Nosso novo olhar A conexão que tem o seu estilo TV, TV www.tvtrapuar.tv TV trapoar Música Música Cobertura completa do São João 2013 em Carpina É aqui na tvtrapuar.tv E dessa vez a nossa função foi invadir o camarim desse cara O cara simplesmente é uma explosão de sucesso, amigo E além disso, recorde de público Como é que você faz para se manter tão bem em uma turnê tão extensa, cara? Rapaz do céu, eu acho que o segredo de tudo é o carinho dos fãs, né? Os meus fãs são os melhores e graças a Deus estão lotando todos os lugares que a gente está passando E eu tenho certeza que aqui em Carpina hoje não vai ser diferente Vamos mandar ver com essa galera aí Saiba que o público que tem aí é gigantesco De todos que passaram nesse São João, esse bateu o recorde Mas um detalhe importante Alguma homenagem a Dominguinhos e a Luiz Gonzaga Tu sabe que Pernambuco é regido nisso, né? Vamos, estamos preparando sim A nossa banda já, inclusive, já é acostumada Toda vez que a gente vem aqui a gente procura fazer uma homenagem É um prazer sempre tocar no Pernambuco, no Nordeste A galera vem para cima mesmo Como você disse, é recorde de público em todos os lugares É subir no palco e sentir essa energia Homenageado da noite, toda essa festa no São João Aguinaldo Silva, esse cara é escritor de novela Rock Santeiro, Indomada, Porto dos Milagres Deixou um valzinho para o cara, né? Com certeza, Aguinaldo Silva Autor de, com certeza, uma das melhores novelas da Globo E para a gente, estamos homenageando também No nosso show, uma forma de homenagear esse cara Música 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 Música